Como se colhe uma mulher Nem sempre é duro pra colher E o matador que há em mim Não bandarilha no jardim Ser pegador tão floreal Não faz que eu seja bom forcado Se da plateia vêm flores A cada olé eu sinto dores Foi se esta veia assassina Vem uma Maria Clementina Vem uma Maria Clementina Vem uma Maria Clementina Como se apanha o coração Sem dar o nosso porcaução O caçador que há em mim Não se deixa bater assim Mas pelo disparo sem certeza Recusteia a natureza Se da colatra vêm flores Eu digo ais mas não de dores Um tiro errado não se ensina Vem uma Maria Clementina 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 Como se cala uma cantiga Sem trautear quanto isso obriga A surda muda que há em mim Já ouvo anunciado o fim De tão cinzita previsão Alaranjou-se-me a intenção Se temor dá-se e dá-me flores Que me castiga injustas dores Pois se esta predatória assina Venho a Maria Clementina 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 Venho a Maria Clementina